O que é a tartaruga verde? É que se alimentam nos costões rochosos. Essa espécie, ela desova principalmente nas ilhas oceânicas. Ela não desova no continente com frequência. Claro que existe uma ou outra desova ocasionais, mas a maioria são nas ilhas oceânicas. A Tau das Rocas, a Ilha de Trindade, no Espírito Santo, e Fernando de Noronha. A segunda espécie é a tartaruga cabeçuda, ou careta careta. A tartaruga cabeçuda é a espécie que tem a maior quantidade de ninhos ao longo da costa continental do Brasil. Então, ela desova desde o norte do Rio de Janeiro até Sergipe. Então, ela tem ninhos distribuídos por toda a costa. A terceira espécie é a tartaruga de pente. O nome científico é Eretmocheles imbricata. E é um animal que, historicamente, foi muito explorado, principalmente por conta da sua carapaça, que tem uma coloração muito atrativa. Essa é uma das espécies consideradas criticamente ameaçadas de extinção. Seu principal local de desova é o Rio Grande do Norte e o litoral norte da Bahia. Então, exatamente por conta dessa depleção histórica, as populações ainda vêm se recuperando. A quarta espécie é a tartaruga oliva, a menor espécie de tartaruga marinha. Ela desova principalmente no norte da Bahia e em Sergipe. Sergipe é o principal local de desova dela. E o nome científico é Lepidocheles olivacea. Ela recebe esse nome de tartaruga oliva por conta da coloração verde oliva da sua carapaça. E, por último, nós temos a Dermocheles coreacea, ou tartaruga de couro, também conhecida como tartaruga gigante, que é o único membro da família Dermochelide. É um animal muito grande, que pode chegar a dois metros de comprimento de carapaça. E ela é um pouco diferente das outras, porque a carapaça dela não é formada por escudos de queratina. E ela tem uma estrutura coreacea que recobre a parte óssea. Esse animal está criticamente ameaçado de extinção. E o principal local de desova é o norte do Espírito Santo, exatamente onde aconteceu o acidente com a barragem em Mariana.